Música Meu filho, quem não der like no vídeo, você vai fazer o que com a pessoa? Sem like, com like. Música Sem like, com like no vídeo. Sem like no vídeo, com like no vídeo. Sem like. Com compartilhamento, com like no vídeo, sem like no vídeo. E com like no vídeo? E sem like no vídeo? E com dislike? Com like, com like no vídeo, sem like. Com like Lindo Mas se não der like no vídeo E se der like? Se der like é normal, né? E se não der like? Viu? Se não der like no vídeo Faz cara feia Então depois disso aí Se você não der like, meu amigo Eu acho que... Não sei mais o que eu faço Ai, meu Deus do céu Oi, gente Eu sou o Luno Vich Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal BDC Esse canal é maravilhoso Que a gente filme o nosso cotidiano Tem várias coisas, entretenimento, com a média Música, invetei, muita coisa aí Então se inscreve no canal Que a gente já tá chegando 253 mil inscritos Já batemos Muito obrigado Comente agora nesse vídeo Leite condensado Comenta isso Agora Não sei por que Do nada Comenta isso Tô feliz hoje Hoje é Brasil e Sérvia Bora ver Bora ver E aí, gatão Você vai torcer pra quem? E aí, gatão É, moleque Hoje é Brasilzão Você tá de preto, pô Você tá de preto Olha o teu Todo manchado de roxo Isso aqui é aquele remédio Violeta Que a gente tosou ele A Roseli deu banho nele Ele ficou meio Feridinho e tal Aí ela passou a violeta Pra cicatrizar E aí, cara Você vai torcer pro nosso Brasil Apesar de você tá de preto De roupa preta Mas papai A minha pele é preta O meu pelo é preto Não tem como eu vestir outra roupa Então tá bom, filho Me desculpa Não está mais aqui quem falou Ok? Hum, é muito carinhoso Olha isso Olha que carinho Meu Deus Que carinhoso Que carinhoso Que carinhoso Ai, cacete Você é muito fofo, velho Dá vontade de pegar As pelancas dele Dá um sorriso pro papai Ih, espirrou, filho Adinho E você, Tarot? Ih, espirrou Desculpa, filho Eu abri o dentinho dele Assim, começou a espirrar Ai, ai, galera Daqui a pouco começa o jogo E o bagulho hoje vai ser tenso Se o Brasil perder pra Sérvia E se a Suíça, eu acho, ganhar O outro jogo O Brasil tá fora Então hoje é um jogo tenso Um jogo que a gente tem que Torcer muito pro Brasil não ir embora Porque a Copa é maravilhosa Minha cabeça tá coçando Acho que eu tô pegando pior Vai começar o jogo Vai começar o jogo Que parassada, mãe? Bênis do Bênis do Fripe O quê? Bênis do Bênis do Fripe A camisa O Salim é tão gordo Mas tão gordo Que nenhuma camisa do Brasil Dá nele Ele bota sua camisa de camara O que deu? Mas você já viu Essa camisa do Brasil? Ainda mais pro tamanho dele Compra domingão na feira, velho Ainda mais pro tamanho dele Que tem que comprar quatro É muito pano, né? Pra quatro Não medir em você Ah, engolei barquinho Tô quase chegando em você Tô quase chegando em você Tô quase 15 quilos Opa, André chegou André chegou Dessa vez a gente tá assistindo O jogo aqui em casa Porque Quando a gente tá assistindo O André dá zica 7x1 da Alemanha Foi no André E empatou o Brasil Ah, não chegou André Chegou a luz sozinha Bora, moleca Vamos ganhar hoje Isso, garoto Isso Fica tranquilo Que vai dar tudo certo Nenê Nerebinha Você trata de dar sorte Para o Brasil Eu botei a minha Lofaxinha da Lossorte Ai, faxinha Lofaxinha da Lossorte É porque L'Asso Non, non, non É porque no jogo passado Eu botei ali L'Asso 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 Réus L'Asso 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 Ah, tá Mais nunca L'Asso Non Mais aqui L'Asso L'Asso Só que eu vou ciega L'Auto L'Asso 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 Which Eu vou cincar Mais an L'Asso 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 É que eu tava comendo hambúrguer na escola aí. Hoje eu fui pra escola com... Eu vi. Você tirou foto, postou foto no Instagram. Vamos, meus peixes! Vamos, meus peixes! Que agonia esse jogo de hoje, vai ser intensa. Cheirinho de sucesso. Guel, quem vai ganhar o jogo, Guel? Quem vai ganhar hoje, Guel? Papil! O Papil! Vai ganhar, Guel? Papil? Fala assim, quantos gols vai fazer? Três! Três gols? Vamos ao bolão, mãe! Quanto vai ser o jogo? Dois a um! Dois a um! A amiga meu tava falando comigo, não sei o quê. Ele, ah, vai ter bolão, vamos participar dos jogos de hoje. Falei, cara, não vou participar não. Quanto tem que dar? 20 reais por jogo. Pera, não vou participar não, mas bota o meu aí de sacanagem. 2x0 Coreia. E foi, velho? Porra, viado! Ele falou comigo depois. Ele falou assim, ele marcou o pessoal e botou os resultados no Facebook. Pô, 46 foi segundo. Tem... Ele ganhou o dinheiro? Não, não ganho porque eu não apostei. Ah, tu falou de sacanagem. Porra! 500 contos, viado! Eu fiquei muito puto! Não, e ninguém apostaria em 2x0 Coreia. Ninguém! Falei de sacanagem, minha mãe é uma seca do 2x0 Coreia. Porra! 2x1, minha mãe. Boné, em quanto, Boné? 2x0, Brasil. 2x0, Brasil. 2x0, Brasil. Não. 2x1, Brasil. Corta. Açã! Boné, em quanto vai ser o jogo, Boné? 2x1, Brasil. 2x1, Brasil? É. Mas de novo! Boné, em você, quanto vai ser? Boné, em você, quanto vai ser? 1x0, Brasil. Boné, em você, quanto vai ser? 0x0. 0x0? 0x0. Não, 0x0 não vai ser não. Pode ser. Boné, em você, quanto vai ser o jogo? 1x0, Sérvia. Mentira, mano. 0x0, Sérvia. Boné, em você, quanto vai ser o jogo? 2x0, Sérvia. Acabou! Ai! Ai, mais um! Pô, mais? Já deu pra tentar? Não, mais dois. 4x0. Boné, quanto vai ser o jogo? 3x2. O André chegou. Pera aí, 3x2, Brasil. Pera aí. André chegou. André! Vamos ver se a casa é da zica do André, ou se é quando o André está presente. Tô todo suado, vim correndo, não, maluco? Vambora, moleque! Vamos ver se a zica é da tua casa ou é tua. Esse cara é do Brasil, pô. É, tá bravo. Nossa, a zica acabou hoje. Ele não fez nada. Já dá um papete aí do balão, vai. 2x0, Gabriel, Jesus e Neymar. Tá bom. 3x1. 3x1 você, Vênus? 3x1. 3x1, Vênus. Eu acho que vai ser... Pô, todo mundo já chutou todos os placares? Oi! Então eu vou chutar que vai ser... Eu vou chutar... Só de sacanagem. 4x0. Falei aqui. Só de sacanagem. 4x0. Chutando... Tô chutando 4x0 de sacanagem. É... Boné, e você? Quanto acho que vai ser? É... 3x1, Brasil. Tá. Agora vamos fazer a cena como se fosse acabar do jogo. Foi eu, você não me perguntou. Caraca! Final do jogo aqui. E esse veado acertou. O único que acertou. Isso é foda. Tira. Acabou ainda, né? Ai, ai. E o seu placar? Eu acho que vai ser 2x1, Brasil. Pô, mas todo mundo falou 2x1, todo mundo só. 2x1 é um placar genérico. Vai ser 5x0, Brasil. Não, eu falei 4x0. Sério? Eu falei e já tá gravado aí o que eu falei. Ô, o Bole já falou. Qual que é isso? Hã? Vai, quero ver. Quero ver se sabe. Teste do hino. Já, Rô? Não é de um sol. Ilhou? Brilhou no céu da Pátria. Vai. Seu. Ihhh. Saigualdade. Conseguimos conquistar com braços fortes. Não. É sim. É em teu seio. Não é com braços fortes. No plural. Não é com braços fortes. É com braços fortes. É com braços fortes. Nem sei o que você sabe. Essa juventude hoje não sabe cantar o hino. É mentira. Eu sei sim. Quantas vezes o Marcos Freita canta o hino por semana? No ano todo. No quinto ano a gente canta o hino. Quantas vezes por semana? Não. Esse ano não. Mas no quinto ano era toda a quinta-feira. No quinto ano era toda a quinta-feira. Eu cantava todo dia no Adventista, velho. Deixa o saco. Eles falaram de tocar e a gente continuou cantando. Ei, moleca! O Brasil tá em crise, mas todo mundo tem dinheiro pra ir pra Rússia e pagar ingresso caro. Lindo! Cara, a galera continuou ouvindo. Ô Marcelo, tá chorando? Ah, não. Os filhos devem te sair, as mães. Gente, o padre amado é aqui. E a irmã sempre chora no Adventista. Chorou, mãe? Não. Mas ela sempre chora. Oi. Hein? Tão! Temos fogos aí, velho. Me dá uma cerveja que cê dá pelo amor? Não dá dá não, pô. Tá chelata. Tô chelata. Tô chelata. Vocês tão malucos, meu irmão! Quem foi? Quase fez um pontinho! Ah! O Diop tava na frente! Tô chelata. Tô chelata. Et t'as malucos? Tô! Tô chelata. Tô chelata! Isso é só de peixe! Isso é só de peixe! Não! Não adianta que eu vou gritar igual a Velas! Não, mas a Velas é a melhor! É que eu não consegui filmar cara! Cara, não pode parar de filmar um segundo! Não, estamos brincando! Vai! 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 Non! Non, non! Non, non! Non, non! Non, non, non! Non, non, non! Il doit y avoir une douleur dans la vie, hein? C'est chato, non? Il bebeu l'eau et il est enlevé? Ah, Marcelo! Mon dieu! Mercelle! Leulabia! Ô filho! Comi o torresmo ontem, estou querendo sair para cagar essa fica... Ta dando não... Felipe Luiz... Ah, com 9 minutos, olha aí, ele já entrou na Copa Ele vai ter convulsão agora Eu senti o cheiro de tonho Ele vai entrar Vamos, Neymar! É isso aí, eu vou começar Vamos, moleque! É isso aí, hein, garoto? Ah, não! Não! Isso aí! Vamos! Vai, vai, vai! Vamos, irmã! Vamos, irmã! Vamos, meu querido! Ninguém na área, cara! Irmã não pode, tem que pedir isso mesmo É isso aí É isso aí, gente O que é isso aí? É isso aí Vamos, irmã! Vamos, irmã, não tem ninguém na área Leandro, senão ia ficar impedida Ah, ok, mãe, desculpa O tio não sabe as regras, tá ligado? O tio não sabe as regras, tá ligado? O tio não sabe as regras, tá ligado? Ai, mãe, tá, desculpa Não tá mais aqui quem falou, tá ligado? É, velho O tio não sabe as regras É, velho, t'es sombra Não, eu sei, velho Ah, velho, t'es sombra Marmaris dans moche Oito! Foi baixar um pouco Caraca, mas como não parecia que estava no ombro Não, não vai ficar assim É gol Caraca Caraca, tinha Como é que você fala, tinha Sai daí, Lua, sai daí É replay, sobe Não, mas eu quero ver Sabe de quem? Não sei, eu nem vi Vai Paulinho, vai Paulinho Vai Paulinho É pontinha do pé, cara Caraca Uuuuh Já perdeu dinheiro, irmão Uuuuh Tô acertando Tá acertando Também? Caralho, vamos lá, se o Lençol que fala É Lençol que fala É gol, Miguelzinho Ah é? Eu tava tentando lembrar, o que é isso? É, meus peixes Primeiro tempo acabou Por enquanto tomou uma zero Agora todo mundo aqui tá tirando fotos Já vem? Já vem? junta aqui, todos Júlio 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 O Salim demorou uma hora pra comemorar. Minha mãe comemorou um replay, minha. Três anos depois. Tu comemorou um replay, mãe? Não, eu sei que é. A minha mãe comemorou um replay. Não foi isso, não foi. É porque no gol, na hora do gol, eu não vi, eu vi no replay agora. Pô, mas tu contou. Ela deu um berro como se fosse... Gol, Diego! Cara, tadinho do petelé. Tem que preparar o fulho. Vai, André, prepara! Não! Vai! Vou! E joga o replay, ele diz que ele falou que era 2x0. Acabou o jogo. Acertei, 2x0, tá? Só pra registrar. Bota na edição aí, quem acertou o placar, bota o replay aí. 2x0! Acabou o jogo. Caralho, teve uma hora que foi o papel. Bela tchau. Bela tchau. Bela... Pau, pau, pau. Acabamos o jogo, ganhamos. Mais um jogo, passamos. Vocês estão malucos, meu irmão. Porra, dá outro também. Tchau, 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 tchau. Viu a coreia, deu tremidinha. Solta fogo no Brasil. Na Alemanha, assanhadinha. Vai dando tchau, dalu, tchau, dalu, tchau, tchau, tchau. Viu a coreia, deu tremidinha. Solta fogo no Brasil. Chupa, chucute! Desde pequeno, mas capeta do jardim, agora eu sinto o peso todo sobre mim. De outro ano, consequente...